Alvo avistado, próximo de veículo. Alvo, fique parado, por favor. Muito obrigado, Alvo. Alvo eliminado. Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Boa tarde, bom dia, boa noite. Meus amigos, hoje é dia de assassinato. Invocaram o agente 47. Estamos partindo em uma missão. Assassinar o maior número de players. Não vai ser fácil. Moleque, onde você vai? Eliminei. Eliminei, caralho. É nóis, moleque. Nossa, que lag. Trouxa. Bora, caçaram o nosso primeiro alvo, molecada. O esquema é o seguinte. Não dá cara assim, sabe? Não dá cara, muito... Ah, porra, ele vai estar aqui dentro, velho. Parece que eu vou ter que dar cara sim, velho. Meu querido. Ai, cai. Hitman. O assassino de aluguel. Mostre para mim o primeiro contrato. Contrato adquirido. Alvo da caçada identificado. Ai, cai. É morri por um cara de pistola, desgraça. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Hitman. Nunca perde. Hitman. O assassino de aluguel. Achamos o próximo contrato. Contrato adquirido. O cara está no helicóptero, veado. E agora? Como é que eu vou assassinar o cara do outro lado do mundo? Olha que bundão. Mano, o cara fugiu para a prisão, velho. Como assim, mano? Parabéns, Thiago. Você é um bundão. O assassino está ouvindo passos. O alvo da caçada está marcado. Assassino subindo. O que você está rindo de mim? O que você está rindo de mim? Nosso alvo está localizado neste distrito. Movendo posição. Agente 47 a caminho. É 47 o número do Hitman? É o quê? Nada, não. Alvo se encontra na região. Assassino. Agaminho. Chegando ao topo. Meu Deus, esse negócio é infinito. Assassino checando portas. Não tem ninguém nessa desgrama. Alvo localizado. Alvo assassinado. Próximo contrato. Avistado. Contrato adquirido. Alvo da caçada. Identificado. Armamento personalizado. Adquirido. O alvo encontra-se neste prédio. Assassino adentrando o perímetro. Assassino subindo. Por favor, não esteja camperando. Alvo encontra-se no topo desta bagaça. Alvo encontra-se no topo desta bagaça. Ou embaixo. Cadê essa desgrama? Alvo encontra-se 3 metros abaixo de nós. movendo com cuidado. 2 metros. O gás está vindo, porra. Bora ruxar nessa porra. 9 metros, caralho. Onde está o alvo? Alvo está escondido. Alvo bundão. 6 metros. Onde está essa pessoa? Contrato abortado. Pois o alvo é uma minhoca. Próximo contrato. Avistado. Alvo localizado. Eita porra. Errei o alvo. Alvo localizado. Alvo em atividade. Vamos acabar com isto. Alvo eliminado. Antes de mim. Vamos procurar o próximo alvo. Próximo alvo identificado. Seguindo para a localização. Alvo se aproximando. Alvo está próximo. Onde está o alvo? Assassino em movimento. Alvo. Alvo encontrado. Alvo era um camper maldito. Você mereceu mesmo. Alvo localizado. Necessitamos de equipamento. Alvo se localiza naquela casa. Solicitando apoio aéreo. Aproximando da localização do alvo. Silenciosamente. Alvo localiza-se na parte superior do andar. Um. Alvo eliminado. Muito bem. Obrigado, comando. Missão concluída. Aguardando próximos. Como é que é que fala? Aguardando próximas ordens. Necessitando de veículos. Para próxima missão. Alvo avistado. Próximo de veículo. Alvo. Fique parado, por favor. Muito obrigado, alvo. Alvo eliminado. Ai, ai, ai. Assassino realocando. Posição foi comprometida. Realocamento. Concluído. Aguardando próximas instruções. Como é que eu vou pegar essa desgrama, meu Deus? Alvo em atividade. Alvo localizado. Erros foram cometidos. Alvo novamente localizado. Alvo. Ataque de dispersão, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Assassino foi eliminado. Costa, cal curiousa. Outdaque de dispersão. Oh. Que! God! Tat스탕PA signs.